Música 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 Tchau. 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 E aí, galera, beleza? Mais um vídeo diferente aí hoje. Já montamos um treino de crossfit aqui agora. E a garagem do lado da minha casa. Estamos perguntando de manhã cedo aqui. Já faço meu treino. Já volto agora para tomar um café da manhã reforçado. E continuar a jornada de treino do dia aí. Então vamos comigo tomar um café junto aí. Tchau, galera. Bem-vindos aí ao nosso café da manhã. Dietinha Grace aqui. Suco de pêra. Tapioca com queijo e coco ralado. Um pouquinho de mamãe para dar o sustento do treino. É muito importante essa parte também, né? Acho que fazer um treinamento bem feito. É importante nutrir o seu corpo com ingredientes de qualidade, com alimentação balanceada. Então fica a dica aí. Se alimente bem, treine forte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.